E tem dois processos, 48.500, 7.4.1, 2012, 28. Resultado da primeira revisão tarifária da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi das Cruzes, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na AP 87 de 2013. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Esse é um processo semelhante ao que acaba de ser relatado pelo doutor Edivaldo, aqui, então, diz respeito à revisão dessa Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi das Cruzes, que tem também como data de aniversário 30 de outubro de 2012 da revisão, portanto, é uma revisão que está sendo processada com atraso. E aí seguiu as mesmas análises, o mesmo rito aí que já foi comentado pelo processo relatado pelo Edivaldo. Esse é o resumo do relatório. Então, o repostamento tarifário envolve, lá no item 7, a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico financeiro do contrato de permissão, que se dá por meio de ajuste das tarifas homologadas no último movimento tarifário, considerando a relação entre a receita requerida e a verificada. E aí tem a definição da parcela A e da parcela B, que trata-se de revisão. Então, no item 9, segundo a análise da SRE, a revisão tarifária a ser aplicada às tarifas da CRMC representa um efeito médio de menos 8,15% sobre as tarifas atuais, sendo composto pelo índice médio de repostamento econômico de menos 10%, acrescido o índice médio correspondente aos componentes financeiros, incluído nesta revisão, no total de 1,85% positivo. Aí dá o lito lá de menos 8,15%. E aí, na sequência, no item 10, tem a tabela que faz a composição desse índice. O grande item aqui, na verdade, é a questão da parcela B. Teve uma variação aí como demonstrado. No caso da parcela A, no item 11, então, corresponde aos custos relacionados à atividade de transmissão e geração de energia elétrica, inclusive geração própria, além dos encargos setoriais definidos em legislação específica, cujos montantes e preços, em certa medida, escapam à gestão da permissionária. No caso, então, da cooperativa, processo referente a 2012. A Resolução Normativa 471 estabelece que a apuração da parcela A se dará pela manutenção de sua proporção na receita requerida, conforme o processo tarifário anterior. Por sua vez, a aplicação do processo de abertura tarifária definida no submodo 8.3 do PRO-RETE será realizada apenas a partir do primeiro reajuste tarifário não postergado, que seja posterior à homologação do resultado da revisão tarifária, ou seja, em 30 de outubro de 2013. Talvez até deverse ter dito tão direto assim. O componente financeiro referente ao atraso na aplicação das tarifas determinadas no processo de revisão será atualizado pelo IPCA e o cálculo do desconto sobre TUSD a ser praticado durante o primeiro ciclo de revisão tarifária periódica será realizado apenas também no primeiro reajuste não postergado. No caso das perdas da distribuição, tem toda aquela metodologia que já se conhece. Então, nesse caso aqui, no item 17, no presente caso, conforme detalhado na nota técnica, o valor de referência das perdas regulatórias calculado pela cooperativa, no caso 8,75%, é maior que o mínimo montante de perdas da permissionária no período 2009 a 2011, que no caso foi de 6,95%, nessa hipótese então prevalece esse menor de 6,95%. Com relação à parcela B, tem aí no item 18 a forma como essa parcela está composta, totaliza esse valor de R$ 2.176.000. Então, tal valor, frente à parcela B presente na receita verificada, que era de R$ 2.708.000, implica na necessidade de redução do mesmo no percentual já comentado, 19,64%. Então, há essa redução. Componente financeiro, como em outras cooperativas, mas não tem aqui o único componente financeiro, no método simplificado, é a adoção do manual de contabilidade do setor elétrico, que totalizou o valor de R$ 93.000. Fator X, também é exemplo de outras permissionárias, o PD é de 1,15 e no caso do T é zero. Então, o total do fator X, 1,15. Passo, então, o dispositivo do exposto do que consta do processo, voto pela missão de resolução homologatória na forma da minuta anexa, com o objetivo de homologar a revisão tarifária da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes, a partir de 30 de outubro de 2012, que representa o efeito médio de menos 8,15% sobre as tarifas atuais dos consumidores, sendo composto pelos menos 10% de econômico e 1,85% de financeiro. Também estabelecer o valor de referência das perdas regulatórias, a ser considerado no período de 2013 a 2015, de 6,95% em relação à energia injetada. Próximo item. Não, desculpa. Próximo item. Em discussão. Estou muito acelerado. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Essa confusão de relator e proclamar resultado aqui. Então, proclama que a diretoria decidiu por homologar a revisão tarifária da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento regional de Mogi das Cruzes, a partir de 30 de outubro de 2012, que representa um efeito a ser percebido de menos 8,15% e também homologar as perdas em 6,95%. Agora sim, próximo item.